Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, o Tenshi Games, dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês um minigame muito legal, junto com o Spock, o Mike, o Peck e o Homem-Aranha, bugadão aqui ó Galera, esse daqui é um minigame Smash Heroes, que é uma batalha de heróis, se vocês gostarem já deixam o gostei, nossa meta são 40 mil joinhas galera Eu quero ver a família Craft, todo mundo deixando um like no vídeo, e é isso, bora pra a primeira batalha, vai! Fala galera, vai começar, tô de Dragon Box, cadê, eita, eu tô de Cavaleiro das Trevas Fantasma, ó, já tem um aqui ó, já vou, pega essa granada, boom Nossa eu peguei, peguei, mas toma agora isso aqui ó, Hammer Hammer, ah! Ai eu caí, ai caramba, Hammer Hammer, eu já caí, nossa, que idade Ó, já tô indo atrás de você, não adianta correr Peck, sabe por que? Ai o Mike, o Mike, o Spock, o Spock deu Spock em mim! Olá Peck, tudo bem? Não é eu não, esse é o Spock, mas tá atrás de mim Pera, pera, e quem que era? É que o Spock tem o mesmo personagem que eu Ah tá, nossa, tem um Hulk aquizão, mano Ai caramba! Caraca! Ai ai! Tiro! Toma tiro! E ó! É papai! Pô, tá complicado! Nossa, o carro! Caraca! Nossa, o que é doido! Foge, foge, foge! Caracoles mano, tá muito legal isso! É que é difícil pegar esse tiro de pistola com o Motocan Fantasma! Não é nada! Sei que é ruim! Já isolei um mano! Já foi um! Ó o Mike! Ó o Mike me dando! Toma Mike! Ai ai ai! Foge, foge, foge! Caraca! Segue no meio, segue no meio! Ai tá preula! Tô quase morrendo! Quer vir então Mike? Toma! Nossa! Toma fogão Mike, toma fogão! Nossa, morreu! Galera, tô no meu mano! Porque tem 3 vidas, foca nele, foca nele! Não mano! Opa, mano! E aí peckou! Aí morreu! A gente morreu, finalmente também né? Entra, o Spot também foi embora já véi! Já era, faleci véi! Peck, eu acho que a gente deve focar o Mike! Ai eu caí! Tô foco! Eu ia falar pra gente focar o Mike, mas deixa comigo agora então véi! Oh, fiquei triste agora hein! Toma Mike! Quer vir? Toma! 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 Rame, rame, ah! Aumentou, simplesmente observa a treta! Ai droga, droga! Então agora a treta vai pra você! Não, 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 não! Vou embora, vou embora! Nossa, eu tô no... Ai caramba! Tô no meu maior... Meu nível! Ai caraca, super saiyajin! Não, não, não! Eu só quase caí! Pera, pera, pera! Granada, tiro! Tá em pé aqui! Vai! Ai caramba! Oh! Nossa, eu fui pra... Eu fui pras constelações aqui, velho! Boa! Vamos pra vida autêntica, Mike! Ah, mas é a última vida de vocês também hein, velho! Eu caí! Nossa, eu caí! Caiu nada! Caiu nada! Oh! Ah não! Eu vou esperar o Mike terminar aqui de dar esses pulos dele! Oh! Eu sou muito bom! Eu caí pra você! E aí, Mike? E aí, Mike? Vem cá! Vem! Nossa! Ai caramba! Tá preulo! O Mike é... O Mike é bala! Caraca, mano! Não adianta correr, Mike! Sabe por quê? Eu vou até o final da terra! Ahahahah! Nossa! 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 E ele disparou um carro no ar... No ar assim! Sardinha autêntica! Pera! Ainda tem que ter um aumento! Nossa! Por que? Na sua cara! Toma! Quase! Boa galera! Ganhei uma primeira! Bora pra próxima rodada! Galera! Agora o Batman tá aqui pra representar, mano! Sabe por quê? Porque a gente já vai focar aqui, ó! Batman vs Homem-Aranha! Vai encarar! Já que sobreviveu uma batida de carro, o Batman não tem poder não! Ele tem dinheiro! Diferente! Mas! Cê não sabe! Porque o Batman sabe o que ele faz? Ele vai atrás dos outros aqui, ó! Faz nada! Faz nada! Tô sendo espancado pelo Homem-Aranha, velho! Gostei disso não, mano! Aí tá preulo! Aí! Fui grampeado! O Homem-Aranha puxou nós, velho! Aqui ó! A força! Não! Voltei! Tá pronto! Foco com o Peck ele é Hulk, é o mais poderoso! Mano! O Batman é meio bugado nos poderes! Ai! Caramba! Olha o Peck aqui! Eita! Morreu alguém, velho! Soltei a tela no esponho! Nossa! O que aconteceu com você, Autentic? Olha aí! Olha aí! O que que é isso? Você prendeu! Caralho! O que que eu fiz, velho? Você viu? Eu comecei a descer igual Homem-Aranha, velho! Talvez você seja Homem-Aranha em outra vida! Ai! Ai! A moça fugiu! Ai! Tô inventando Spunk! Nossa! Morir! Nossa! Mas é muito fácil! Parece brincadeira! Mano! O Batman começa a sambar, velho! Cês viram? Pera aí! Pô! Não tô nada! Ai caramba! Pega esse carro aí, Autentic! Pera! Pera! Pera que eu vou pegar um daqui a pouco! Aqui! O meu carro aqui, ó! Peguei! Morreu essa! Pegou o Lamborghini! Pegou o Lamborghini! Peguei meu carro! Morri, velho! Eu vou morrer! Saraninha! Saraninha! Tem umas aranhas aqui no meio do mapa! Faleci, velho! Pega essa aranha! Pega essa aranha! Pega essa aranha! Pega! 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 Tá uma preula, mano! O Batman buga, mano! Agora eu entendi porque tá mais louco que o Batman, mano! Eu entendi essa colocação! Ah! Não, velho! Ele dá uma pulgada sinistra, velho! O Batman é muito forte! Sabe o que tá fazendo o morceguinho? Nossa! Ai, ai! Quebada! Não, cristal! Não, cristal! Tá preula! O Mike tá quase morrendo, galera! O Mike quase pegando um cristal ali, ó! Aqui, ó! Eu tô tentando de baixo! Eu tô vendo aqui, ó! O Mike tá com 25 de vida, velho! Nossa! Ele soltou a aranha! Ai! Morri, velho! Pelas aranhas! Nossa! Ai, ai, ai! Tem muita aranha! Foge! Foge da aranha dos poings! É do Mike, mano! É minha, filha! Respeito minhas aranhas! Não respeito nada! Sabe por quê? Porque, ó! Já toma! Cadê o Mike? Ai, caraca! Nossa! Nossa, Mike! Morre, caramba! Nossa! Agora você vem! Mata ele! Peque! Ele tá morrendo! Eu tô entendo! Ele tá morrendo! Nossa! Olha lá! Vai morrer! Peque! Nossa! Matei! Morreu do céu! Mata o Tentic! Mata o Tentic! Não mata nada! Tem duas vidas, hein! Nossa! Peguei o carrinho! Peguei o carrinho do Batman! Ferrou, ferrou! Peguei o seu topo poder lindo também! Toma! Olha o carrinho, galera! Nós voando! É nós que a voa! Uh! O carrinho acabou! Acabou! Acabou a gasolina! Acabou a gasolina do Batmóvel, velho! Nossa! Ó! 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 Só tá complicado! Nossa! Eu vi um carro voando na minha direção, né, velho! Agora, cada um tem uma vida, velho! A gente foca! Foca o Sportler, mesmo! Ó! Peque! Peque conquiste de vida, Mike! Peque conquiste de vida! Ai, meu puxão! Mike! Pega que morreu! Ai! Tem aranha! Tem aranha! Respeita as aranhas, vai! Ai, meu Deus! Respeita as aranhas! Respeita as aranhas! Não, não respeito nada! Ai, cara! Respeito sim! Respeito sim! Ai, teu apanheiro feito louco! Aranha! Que isso, hein! Olha isso aqui, velho! Joga os morcegos! Não dá, não dá, não dá! Cadê o Mike? Acabou as aranhas! Caraca! Sumiu mais! Como? Não! Não morre essas espriulas, velho! Pode fugir! Só minhas aranhas! Só minhas aranhas! Não vai nada! Toma, moço! É! Morre, caramba! Caraca! Ai, a aranha me matou, velho! Caraca! Eu tava torcendo! Eu tava torcendo, hein! Se tem coisa que tava torcendo, é torcendo! Mas o Mike ganhou porque soltou duas aranhas seguidas, velho! Eu peguei dois cristais, só consegui! Dei sorte agora! Boa! Boa! Galera, vamos pra última, então! Bora lá! Galera, agora de Darth Vader! Nós já vamos lá! Olha aqui, ninguém já vai focar! Ó! Olha aqui, já que já vai! Olha que que é isso! Um focadão foi pro lado e inverteu a posição! E aí? Nossa, pior que eu dei dano no pack e não contou, velho! Não adianta, pack! Não adianta fugir! O Spockão lá só olhando! O Spockão só olhando! Vou matar ele! Olhar não, Spock! Olhar não pode não! Não pode não! Tem que todo mundo tretar, velho! Se não tá tretando, não tem graça! Ó! Focando aqui o pack, velho! Ai, ai, ai! Eu tô sendo focado! Olha o Spock com o cara do bolo aqui, mano! Tom, Tom! Respeita o bolo! Toma! Nossa, eu isolento! Eu joguei os dois pra fora! Caraca! Caraca, mano! Double kill! Jogou os dois mesmo, hein! Ai, eu caí também! Caí de novo! Filha da mãe não sabia que ele tinha um buraco! Esse mata é cheio de buraco! Não se imagina! Sabe pra ele matar o tempo! Ai, ai, ai! Não, não, não! Eu vou ficar no meio de todo mundo aqui, ó! Nossa, Spock! Você tá muito ferrado, mano! Nossa, velho! Ó, a gente já conheceu o site que... Onde eu vi o Spock? Eu conheço o céu! Mano, foi muito engraçado! Eu só vi o Spock já nascendo, sendo espancado, mano! Não fui da preta, velho! Não entendi, foi nada! Nossa! Não adianta, pack! Pô, mano! Você só sai meio da treta, mano! Não, não é pro céu! Caraca! É muita explosão acontecendo em pouco tempo de espaço! Ai, ai, ai! Eita, voou! Nossa, mano! Não! 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 Nossa, voltei! Tô assistindo agora! Galera, nos 45... Eu morriu já, pô! Ô, mano! Eu nasci duas vezes pra meio da treta, velho! Nossa, isolei! Caraca, mano! Mycola nem deu tempo! Vem, Mike! Vem, pack! Agora você já vê! Fui uma brava agora! Nossa! Nossa senhora! Eu te... Eu te fatiei no meio, pack! Que eu... É muito forte! Isso deve ser... Olha pra onde eu fui! Ai, caraca! O Mike tá com tiro forte! Nossa, eu tomei um tiro! Ai! Não! Filha da mãe! Não! Pô, tá briga de tiro ali, hein, mano! Tá parecendo velho oeste! O que é isso? Olha isso! Olha isso! Que loucura! O cara não para! Olha isso! Onde ele morreu! Tá um monstro, velho! Né? Agora você vai ter que segurar os tiros com a espada, Autente! Não! Tem coisa... Pede coisa mais fácil... Pede coisa mais difícil, né? Até... Nem conseguiu formular a frase tão fácil que é! Ó! Eu já peguei aqui, ó! Maicão! Cadê ele? Nossa! Ai! Mike, o jeito que o Autente quer ficar no meio! Daí ele não joga só pra fora! Ai, ai, ai! Ai, ai! Mas aí, ó! A gente corre atrás do inimigo! Desvia das balas! Toma! Nossa! Fatia! Fatiu! Passou, mano! Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Exatamente! O Peck ainda fala... Cuidado com ele! Boa, galera! Foi muito legal essa partida! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se tiveram gostado, não se esqueçam de deixar um gostei! Passem no canal de todo mundo que está na descrição! E é isso! Valeu e fui! Tchau! Tchau!